A região do Cáucaso está em ebulição. A Arménia se toma longa caminhada para o Ocidente, tendo como destino específico a Europa. O alargamento de relações passa pela Turquia, com quem tem diferentes históricos. Os jovens são os mais dinâmicos. Querem estar preparados para a eventualidade de uma futura adesão à Europa, mas os problemas são muitos, apesar de serem enormes as expectativas de o solucionar. A fronteira entre a Turquia e a Arménia não é apenas a fronteira com a Turquia, também é a fronteira com a Europa. Por isso, o caminho mais curto para fazer comércio, viajar, etc., é através da Turquia. E se a fronteira está fechada, está também fechada a fronteira entre a Europa e a Arménia. 325 quilómetros de arame ferpado. O Monte Ararat, onde Noé terá atracado a Arca, ergue-se a mais de 5 mil metros, com uma imponência bíblica. É rodeado pela Arménia, Turquia e Irã. Arménios e Turcos estão em negociações, mas os impasses são muitos. Espero, no próximo outono, que a fronteira esteja aberta para ir assistir aos jogos de futebol na Turquia. Chegámos a um ponto crucial das negociações. A Europa é o novo Eldorado, principalmente para os jovens de Erevá, na capital. Mas não esquecem as raízes cristãs arménias. Gostava de contribuir, com a minha experiência, para a cultura e para a economia da Arménia. Acho que a nossa geração, a nossa comunidade, vai trazer outros valores para a Arménia, restaurar os existentes e mudar tudo para melhor. Estudos germânicos, gostava de trabalhar na Europa. Ereván é o centro neurálgico da Arménia. As diretrizes económicas e políticas decidem-se aqui. Especialmente a política de vizinhança com os países de leste. No próximo dia 7 de maio, essa política de vizinhança vai ser apresentada oficialmente em Praga, na República Checa. Foi discutida no último ano, no seio da Comissão Europeia, sob proposta do presidente arménio. É uma ideia nova que temos estado a desenvolver em relação à Arménia pela primeira vez. Trata-se de um grupo de conselheiros de alto nível que tenta ajudar o país e as instituições arménias a estudarem reformas e a implantá-las. Para os arménios, construir a democracia é um passo fundamental a dar rumo à Europa. A maioria não se pode dar ao luxo de viajar para Berlim, Paris, Londres ou Madrid. Nem músicos e artistas de renome. É necessário alterar este estado de coisas. Assim, o líder da organização não-governamental Movimento Europeu da Arménia chega a Bruxelas. Sozinho. Em busca de apoio dos políticos e conselheiros para a longa caminhada ao encontro da União Europeia. Victor, como foi a sua avaliação? Muito bom. Ok, bom. Bom, vamos. Bom de você ouvir. A ONG Arménia prepara o escritório com o entusiasmo de estar a criar novos laços entre a Arménia e a Europa. Os amigos europeus da Arménia constituem uma nova ONG que tenta estabelecer pontos entre a Arménia e a Europa, em Bruxelas. Tentamos fazê-lo do lado europeu para o fazer do ponto de vista europeu e explicamos os assuntos arménios em Bruxelas, mas também os assuntos europeus na Arménia. Nem sempre as ambições arménias são bem-vindas. Os especialistas a explicam. Para podermos fazer algo pela Arménia, para que a Arménia se possa desenvolver na região do Cáucaso do Sul, precisa da abertura da fronteira com a Turquia. Mas não o pode fazer sozinha. A Turquia também precisa desta abertura da fronteira, porque a vizinha Anatólia é uma das regiões mais pobres da Turquia, por isso precisa de encetar relações comerciais com a Arménia. Não acredito que, de momento, a Arménia se torne membro da União Europeia, mas com a parceria no leste, a aproximação em relação à Europa vai ser maior. Pode ser estabelecida uma zona de comércio livre, um acordo tipo Schengen. O mercado interno europeu é possível. Outro objetivo possível é encontrar soluções, como no caso da Noruega. Os arménios defendem uma Europa de portas abertas e querem ser tratados com justiça. Acho que os parceiros europeus têm agora uma opinião mais positiva sobre os arménios. Avançamos em diversos aspectos. Costumo dizer-lhes que os nossos progressos se comparam aos progressos feitos noutros Estados com um século de história no ativo. Não é justo, porque os arménios são independentes há 17 anos apenas. Não se pode comparar. A convicção dos arménios aproxima Eravandia, Ankara e de Bruxelas. Mas ainda é longo e sinuoso o caminho a percorrer. O caminho a percorrer. Música A percorrer. A percorrer. Música Legenda por Sônia Ruberti